Bom, vamos iniciar agora a parte número 2 do nosso vídeo. No vídeo anterior eu mostrei aqui o José Ricardo, lá do dia a dia de um pedreiro, o Hiperter Isaías aqui, mostrando as obras. E agora eu quero mostrar com vocês aqui, ó, a parte número 2 aí, deles ajustando aqui. Olha, então foi chapada toda a massa na parede, feito o desengrosso, aquele primeiro com o X ali, agora o José Ricardo, ó, ele vem com a régua, ele vem fazendo o sarrafeamento, certo, Zé? Isso aí, importante vocês verem também, ó, ferramenta ajuda muito o pedreiro, ó, régua nova, cortando bem, coisa boa, dá uma olhada aí. Canal Engenharia na Prática Olha como facilita você ter uma ferramenta adequada. E, ó, as taliscas, ó, como elas servem de base pra você. Olha, isso aqui, pessoal, só nesse formato, muitas vezes aqui, é o reboco que muitas vezes a gente indica pra muros externos. Eu até trouxe pra você já, ó. Se fosse um muro externo, você já poderia deixar assim. Como nós mostramos uma outra obra. Ó, ó, o José Ricardo aqui ajustando. É, você... Esse sarrafiar é essa primeira parte, é essencial. Olha, pra você não desperdiçar, olha, você tem essa tábua aqui na parte de baixo, e aí o que sobrar vai novamente pra... pro ajuste na bitoneira. Ó, de perto aqui pra... Cuidado com a pressão na régua pra não fazer barriga, hein. O reboco tem que dar régua. Tem que ter prumo, esquadro, mas tem que estar bem alinhadinho. Ó, mas olha a ferramenta aqui, dá uma olhada. Ó, corta que nem na vaia. Se bobear, corta a mão, ó. Olha só. A mão do engenheiro vai cortar mesmo. Ah, perigoso. Pô, minha mão também tem calo aqui pra caramba, tá vendo? Não, pai, é bruto. Aí, pessoal, na prática, hein. Na prática pra você aqui, a nossa engenharia é prática. É cálculo, é teoria, mas é prática. É dia a dia de um pedreiro pra você aqui, ó. O José Ricardo, no YouTube. É nóis. É um canal de engenharia, eu sempre falo. O canal Engenharia Prática é um canal que respeita demais aí os executores, os carpinteiros, os pedreiros, os encanadores, os eletricistas, todos os serventes, todos que trabalham na obra ali tem o respeito aqui do nosso canal Engenharia Prática. Que é um canal que todos têm o espaço aqui. Cada um com a sua responsabilidade, né, Zé? Sem dúvida. Nós sentimos falta do engenheiro quando ele é aqui na obra. A presença dele aqui é muito importante em todos os aspectos. Gente boa. Cada um com a sua responsa, né, Zé? Gente da gente. É nóis. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó. Agora ele vem. Ó, ele já fez a diagonal. Agora ele tá na vertical aqui, ó, ajustando dessa estaca aqui. Ó, você observa que ele tá ajustando em relação a essa estaca, ó. Ó, aquele excesso ali tá saindo. Ó, o que manda é essa talisca aqui. Ó, essa talisca aqui ele ajusta com relação àquela parte. Aqui é a mesma coisa. Olha só. Pessoal, cuidado com a pressão na régua. Cuidado com a pressão na régua. Vamos fazer barriga mesmo. Sempre. Senão você acaba afundando a própria talisca aqui. É. Aí, pessoal, o Nilson já vem. O Nilson já vem aqui, ó. Já fazendo o ajuste. Cada um com a sua função aqui. Ó. Importante frisar, pessoal, que na falta do ajudante, que também é essencial pra nós, o Nilson é pedreiro. Boa. É isso. Tá aí, ó. É isso aí, Nilson. É isso aí? É isso aí, Nilson. Tá aí. É quase tudo um pouco. É isso aí. Então veja só a importância, né? Aqui nesse segundo vídeo, ó. Mais uma vez, você que chegou aqui no vídeo, que não assistiu o primeiro, né? Nós mostramos aqui eles chapando a massa na parede. E agora, esse sarrafo aqui, que é extremamente importante. Bom, agora eu vou deixar o José Ricardo aqui adiantar. Essa parte aí de sarrafiar, todo esse, tirando esse excesso aqui, esse ajuste. Ó, de novo, hein? Olha a importância dessa ferramenta, hein? Ferramenta boa, ferramenta longa. Ó, como faz a diferença. Olha só. Observa que no ponto certo do corte, dá uma olhada pra você ver. A umidade onde chegou aqui, ó, o ponto certo, ó, não está escorrendo, porque não está mole demais, então ela já puxou o necessário pra fazer o corte. Você vai observar que a regra vai tirar, ó. Na medida certa, ó. Não está seca, que nem o barulho está fazendo de seca. Ó. É corte, apenas corte, ó. Entendeu? Facilita muito pra fazer. Vai tentar pro ponto certo da massa, ó. É isso aí, galera. Bom, pessoal, o José Ricardo, ele está sem o microfone ali, mas enfim, vocês entenderam o conceito ali, ó. Bom, mostrada essa primeira parte, depois ali vai colocar o andame ali pra fazer aquele ajuste ali, pra tirar aquele excesso, e aí a gente vai trazer pra vocês aí, ó, mais um ajuste aqui na lateral. Temos um pilar de concreto aqui, pessoal, ó. Lembrando, quando for chapar a massa, sempre chapar primeiro no concreto. Já tem que demorar pra puxar. Sempre no concreto. Começa pela viga, pelo pilar, porque o concreto vai demorar mais pra puxar em relação à avenaria. Justamente. Pra depois você puxar pra avenaria. Importante, pessoal. É o que é básico aí. Importante, hein. Você tem, né, no caso, o concreto, nas vigas e pilar, começa primeiro por onde vai demorar mais pra puxar. Bom, isso aí. Agora a gente vai trazer pra vocês finalização aí, né, do reboco aqui dessa parede. Tá? Olha, agora eu queria mostrar pra vocês aqui o finalmente, ó. Aqui na parte de cima, eles já... Ó, já tá no tempo aqui, eles já... Olha só a areinha aqui, já passaram o feltro. Pete do Jorge aqui, ó. Já fazendo o ajuste final. Tá no tempo. Não dá nem tempo de almoçar, né, Pete do Jorge? Não. Tá na hora de almoço. É, tá vendo? Tá na hora de almoço. Mas se precisisse, depois puxa. Ó, tem que ir antes do almoço. Ó, aqui o Nilson aqui na parte de baixo. Já fazendo. Ó, aqui eles já fizeram. Ó. Já tá zerado, pessoal. Olha só. Ó, qualidade. Zeradinho. Depois, depois de secar, tira esse detalhe aqui. Ó, aqui a espessura, mais ou menos, que eu falei pra vocês, em torno de um pouquinho, um pouquinho mais de dois centímetros, né, ainda dentro do, né, do esperado, né, com menos prejú aí pro cliente. Então, vocês viram que praticamente nós estamos na segunda parte do vídeo. Nós chegamos aqui em torno de mais ou menos quase 10 horas. Agora são um pouquinho mais de meio-dia, meio-dia e pouquinho, duas horas e pouquinho, pessoal, ó, eles chaparam a massa, mesmo úmido ainda, né, chovendo hoje. Mas não dá pra demorar, não dá pra almoçar, não. O rango já tá esperando o pessoal aqui, mas, ó, tem que acelerar. Ó. Ó, fechando aqui. E as mães pra fazer essa parada, hein, ó. Ó, caixinha limpinha. Depois ainda dá um, na hora que é secar, dá um ajuste final, os conduítos já preparados, passados. Olha só, agora... Agora vem com o feltro, que é o tapa final. Ó, olha, olha o importante aqui, ó. Vem ajustando. Capricho pra deixar tudo zerado. Ó, esse aí é o capricho final, né? Ó, e agora, ó, você vem com o feltro final, ó, o Nilce tá passando aqui, ó. Ó, olha a diferença que fica com o feltro. Olha só, pessoal, ó. Dá aquela... Ó, finalzinho aqui, ó, a areia fica zeradinha. Aqui é a nossa parede. Tá aqui, ó, a parede finalizada. Parte 2, daí, do nosso vídeo. Apreteiro já ajustando ali também a caixinha ainda. Aqui a parede rebocada. Nilce ali ajustando com o feltro. Prontinha, em 2 horas e meia, estourando aí, 3 horas, parede pronta aí. Bacana. Ó, mais uma vez, você que não assistiu a parte número 1 do vídeo, tá na descrição do vídeo, tá no card. Pra você acompanhar desde o começo ali, né, com as taliscas, com as mestras e a parede tá aqui, ó, pronta, zerada aí. Você tem o passo a passo aí de como rebocar uma parede, desde ali, na montagem das taliscas com as mestras, chapar a massa, puxar, sarrafiar, né, e... E aqui no final, aqui, ó. É isso aí, pessoal. No canal Engenhar na Prática, você sabe que aqui é a verdadeira prática da engenharia, hein. A gente mostra cálculo, a gente mostra teoria e a gente mostra realmente aí. Olha aqui, olha que serviço bacana aqui, ó, da caixinha aqui, top, olha só, ó. Olha só, né, tudo certinho. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí.